Essa é a continuação do vídeo do dia 4, nós vamos estar agora intercedendo, nós vamos estar dando continuidade a nossa intercessão e desde já se você tem me acompanhado aqui, deixe o seu like, se inscreva e ajude a crescer este canal porque cada vez que você se inscreve e compartilha, o Youtube entende que este canal está ajudando as pessoas e ele mostra para mais gente Amém? Vamos orar? Amém Lembrando que nós estamos orando neste dia pela sua vida financeira Orando contra espíritos malignos como de loucura Que são demônios que são liberados pela lei Em Deuteronomio são demônios que são liberados Para fazer você errar no seu caminho Para você não achar o caminho e não prosperar Em nome e não prosperar Nós já oramos no vídeo anterior contra esses espíritos de loucura Para que Deus te dê uma mente sã Para que você saiba o que fazer Oh Deus em nome de Jesus Ora comigo em nome de Jesus O Senhor libera na minha vida a tua unção Unção para quebrar o churro Unção para prevalecer Libera Deus na minha vida a unção Me leva Senhor para um lugar onde eu possa experimentar a tua unção Tocar na tua glória Viver a Deus como um vaso da tua glória na terra Estabelecendo o teu reino, o teu domínio, o teu projeto, o teu propósito Senhor Na minha vida, na minha vida, na minha família Na vida da minha família, na vida da minha comunidade Oh Deus que quando eu levantar Eu quero esta unção de que quando eu me levantar Eu quero esta unção de que quando eu me levantar Abrir a minha boca para orar Oh Deus seja como o rugido de um leão Seja como o rugido de uma leoa Que se levanta para bater a presa Eu determino em meu espírito Que eu não vou voltar atrás Até eu ver o meu inimigo derrotado Debaixo dos meus pés Um som de prevalecer neste dia Eu me levanto contra este espírito de Zé Pilintra Eu me levanto contra este espírito de bebedeira Eu me levanto contra este espírito de alucinógenos Eu me levanto para a libertação dos meus filhos Da minha filha, do meu marido que está nas drogas Eu me levanto no nome de Jesus Da minha esposa que está nas drogas No nome de Jesus Em nome de Jesus Demorador que tem entrado na minha casa Através de uso de droga, de bebedeira Eu te amarro no nome de Jesus Eu quebro neste dia Eu repreendo todo este espírito de divórcio De frieza sexual operando na minha família No meu casamento Em nome de Jesus Eu declaro o Senhor na minha casa Eu declaro sobre a minha casa A bênção de Deus e o domínio Eu tomo, eu capturo o clima da minha casa Eu capturo e trago agora em subserviência a Cristo Em nome de Jesus Eu declaro neste dia É o que eu me levanto para reinar e reger Sobre a minha casa Sobre o mesmo do meu trabalho Eu capturo neste dia Sobre o meu comércio Sobre a minha profissão Sobre o meu trabalho Sobre o meu ganha-pão Eu declaro hoje Em nome de Jesus Eu capturo em oração Em nome de Jesus O clima espiritual Sobre a minha cidade Em nome de Jesus Eu capturo o clima espiritual financeiro Sobre a minha cidade Sobre a minha região Sobre o meu bairro No nome de Jesus Em nome de Jesus Eu oro Contra todo o Espírito Agora lançado Reliberado nesses dias Contra o corpo de Cristo Contra a minha vida Demônios de destruidores Devoradores de finanças No nome de Jesus Eu tomo autoridade No mundo espiritual Contra o Espírito De maçonaria Gadu Príncipe da maçonaria Espírito maligno Gadu Demônio de maçonaria Eu te repreendo agora Você vai falar No nome da tua cidade Em nome de Jesus Gadu Eu te amo Nessas regiões celestiais De Pouso Alegre Fala o nome da tua cidade Gadu G-A-D-U Gadu Gadu Em nome de Jesus Espírito de maçonaria Que tens feito guerra Contra o comércio de crentes Que tens feito guerra Contra o comércio de cristãos Em nome de Jesus E tens liberado demônios Para impedir que o comércio De cristãos De crentes Se não prosperem Gadu No nome de Jesus Eu tomo autoridade sobre você Eu tomo autoridade sobre os teus demônios Que saem Contra a vida do comércio Das empresas de crentes De cristãos Na minha cidade Em nome de Jesus Eu ordeno Gadu Tira as suas mãos Das minhas finanças Tira as suas mãos Imundas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Contra a vida do comércio de cristãos Desemprego E que tem que colocar também Pecilho no comércio No seu comércio Tira as suas mãos Quları se sugerir Tira as suas mãos Tira a vida do comércio Tira as suas mãos Vai atacar Tira a vida do comércio E que tem que anunciar Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu capturo o clima, fala o nome da sua cidade, eu capturo o clima de Pouso Alegre e eu ordeno agora no nome de Jesus, espíritos malignos atuando na área de desemprego, eu ordeno solta agora, solta agora no nome de Jesus, solta, solta o emprego de, e põe o nome da pessoa que você está orando por ela, em nome de Jesus, eu ordeno o mundo espiritual agora, espíritos do desemprego, espíritos tranca-rua, segurando os empregos do cristão, segurando os empregos de fulano, eu ordeno entrega, em nome de Jesus, eu libero agora o poder do Espírito de Deus, eu libero os anjos que trabalham a favor dele, Fala o nome da pessoa, para que vão pela cidade e tragam nas mãos dele a chave desse emprego, dessa carteira assinada, ou desse comércio que ele está sendo instruído pelo Espírito Santo a abrir, Eu faço guerra neste dia contra os Exus, Exus sete correntes, Exus sete chaves, Exus traca-rua, no nome de Jesus, solta agora, em nome de Jesus, eu ordeno, solta, solta os clientes desta empresa, solta os clientes deste restaurante, solte os clientes desta clínica de estética, solta os clientes desta loja, em nome de Jesus, solta, solta, solta os clientes deste pedreiro, deste mestre de obras, solta, solta, solta os clientes agora, desta terapeuta, deste coach, solta os clientes deste professor particular, solta, em nome de Jesus, demônios devoradores, em nome de Jesus, eu ordeno, solta as finanças do povo da minha cidade, solta as finanças dos cristãos desta cidade, em nome de Jesus, devorador na autoridade, em nome de Jesus, eu te repreendo, eu repreendo a sua atuação, na minha vida e na vida dos meus, na vida do corpo de Cristo, da cidade de, falo o nome da cidade aí, em nome de Jesus, que o Senhor traga as pessoas certas para trabalharem comigo, que o Senhor traga as pessoas certas para que eu possa ministrar a elas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu também oro o Senhor, e chamo em nome de Jesus, achando a existência, Senhor, aquelas pessoas que foram colocadas, divinamente colocadas pelo Senhor no meu caminho, para que elas possam me assistir, no cumprimento da minha missão e do meu propósito de vida, toda pessoa que foi divinamente colocada pelo Deus no meu caminho, para me ajudar a cumprir, ó Deus, o meu propósito de vida, e a minha missão, o teu reino, o Senhor, faz com que essas pessoas cheguem a mim, no nome de Jesus, e que na estação certa, Senhor, cada uma delas cheguem, em nome de Jesus, que neste tempo, neste tempo, a tua palavra diz que há tempo para todas as coisas na terra, e que este tempo que eu estou vivendo, o Senhor, faz com que essas pessoas cheguem na minha vida, na autoridade do nome de Jesus, Em nome de Jesus, aonde essas pessoas estiverem, aonde, Senhor, estes contatos estiverem, ordendo que elas venham dos quatro cantos da terra, em nome de Jesus, Toda pessoa que foi divinamente designada por Deus, para me ajudar a cumprir o meu propósito e missão de vida, venha, em nome de Jesus, que venha dos quatro cantos da terra, que venha, em nome de Jesus, que venha das ilhas distantes, que venha das nações distantes, que venha, Senhor, do norte ao sul do meu país, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e toda a riqueza do mar, toda aquela riqueza do mar, Senhor, venha nas minhas mãos, em nome de Jesus, Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor, Pai querido, faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, Oh, Deus, que o Senhor tire todo o empecilho, todo o enrosco no caminho destas pessoas, para que elas me achem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquele cliente, Senhor, que tenha as minhas riquezas na conta bancária dele, que o Senhor faça com que ele me ache, em nome de Jesus, aquela cliente, Senhor, que está com o meu dinheiro na conta bancária dele, precisando do meu serviço, precisando do meu trabalho, faz com que essa pessoa chegue, em nome de Jesus, toda a armação de Satanás, oh, Deus, impedindo que essas pessoas de virem hoje, de chegarem na minha vida com as provisões, aquilo que o Senhor proveu para a minha vida, através desta pessoa, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem guardado na minha vida, que o Senhor ordenou esta mulher ou este homem para trazer, em forma de recursos na minha vida, eu oro, que o Senhor tire todo o enrosco, todo o empecilho, no nome de Jesus, faz chegar, faz chegar, oh, Deus, neste salão de beleza, faz chegar, Senhor, nesta clínica de estética, faz chegar nesta advocacia, faz chegar, Senhor, neste consultório médico, faz chegar, Senhor, oh, Deus, nesta portinha aberta, faz chegar, Senhor, nesta empresa que vende alimentos, nesta lanchonete, faz chegar neste restaurante, faz chegar, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão com o nosso dinheiro, Senhor, os nossos recursos, que vão nos assistir no cumprimento do nosso propósito para hoje, para esta estação, faz chegar sem demora, no nome de Jesus, anjos do Senhor, anjos do Senhor que me assistem, anjos do Senhor que me assistem, neste dia, em nome do Senhor Jesus, saiam pelas ruas desta cidade, deste país, deste planeta, e faz com que esta pessoa, faz com que esses recursos cheguem na minha vida, através desta pessoa, faz com que ela chegue na minha vida, em nome de Jesus, e tudo aquilo que estiver lhe pedindo, seja lançado por terra, no nome de Jesus, eu mando agora, eu ordeno a todo relacionamento, aleluia, todo relacionamento divinamente dado por Deus para me ajudar, e para que eu também os ajude, a cumprir o seu propósito e missão de vida, eu ordeno que esses relacionamentos apareçam, que esses relacionamentos sejam fortalecidos, em nome de Jesus, todo relacionamento, sejam eles, ó Deus, legal, na área do direito, seja na área, Senhor, de negócios, seja, Senhor, na área social, seja, Senhor, relacionamentos amorosos, ó Deus, para aqueles que estão orando por um casamento, em nome de Jesus, seja, ó Deus, em forma de amizade, ou ministério, Senhor, ou qualquer que seja, esses relacionamentos, Pai, eu oro, no nome de Jesus, eu declaro e decreto, Senhor, que eles estão estabelecidos no mundo espiritual, de acordo com a Tua vontade perfeita, ó Deus, em nome de Jesus, e toda pessoa que também entrou na minha vida, Senhor, com uma designação satânica, enviados por Satanás, eu oro neste dia, Senhor, que através da Tua unção na minha vida, que a Tua unção repelirá, é a Tua unção que vai expulsar, tirar essas pessoas, ou esta pessoa do meu caminho, em nome de Jesus, eu decreto e declaro, Senhor, que a conção está sobre a minha vida, para este tempo, este tempo, Senhor, em nome de Jesus, para esta estação da minha vida, em nome de Jesus, para esta missão na minha vida, para este mandato, Senhor, na minha vida, para que seja cumprida a missão, e o mandato, Senhor, e os propósitos, ó Deus, no nome de Jesus, e que a minha missão, que o meu propósito, o meu mandato divino, vai atrair somente aquelas pessoas, que são divinamente designadas, para me assistir, e para estar comigo, no nome de Jesus, e todo o enrosco, todo o enxucarne, todo o enxucarne, essas pessoas, pessoas que ficam aí, irmã, sugando você, fica aí, irmão, te sugando, e que não atras nada, a não ser dor de cabeça, esses enxucarnes, irmão, tem que sair da sua vida, e todo o enxucarne, enxucarne é gente mesmo, todo o enxucarne, no nome de Jesus, que venha atormentar na minha vida, eu oro agora, Senhor, que o Senhor remova, no nome de Jesus, ora, e neste dia, eu libero, ó Deus, a lei do magnetismo, sim, ó Deus, eu libero a lei do magnetismo, e eu ordeno, que ela entre em operação, e que traga, que atraia, somente as coisas, ó Deus, as coisas boas, pensamentos bons, e as pessoas certas, os recursos financeiros, e outros recursos, necessários, ó Deus, que vão facilitar, o propósito, e o plano original, de Deus, para a minha vida, durante este tempo, e esta estação, no nome de Jesus, eu oro, neste dia, e amém, amém, glória a Deus, aleluia, ó Deus, no nome de Jesus, nós estamos, cobrindo estas áreas, ó Deus, nas nossas vidas, de prosperidade, estas áreas, Senhor, de entrar, na nossa terra prometida, e eu coloco hoje, Deus, a vida desta águia, de guerra, que está aqui, orando comigo, pelejando pela sua família, pela sua vida financeira, eu libero, a função, o teu poder, o teu propósito, Senhor, de levantar, e estabelecer, a vida destes irmãos, destas irmãs, em oração, em intercessão, no poder do Espírito Santo, para que possam reinar, entrar, ó Deus, com ousadia, Senhor, nas regiões celestiais, e trazer cativo, tudo aquilo que Satanás tem roubado deles, que eles possam, que esta águia de guerra, que você irmão, que você irmão, possa trazer agora a existência, em nome de Jesus, Oralabás, Oralabás, você que está aí, me ouvindo, Oralabás, você que está me ouvindo, me acompanhando, eu estou fazendo, para vocês, um curso tremendo, para começar em março, é um curso, 100% online, para pessoas, que queiram, aprender um pouco mais, sobre libertação, cura interior, e viver disso, eu, hoje irmãos, eu tenho um ministério, que eu vivo, daqui, do meu dom, o meu dom, é o dom de libertação, sempre foi, dom profético, de ter discernimento de espíritos, e eu, estou montando, este curso, 100% online, para você, aprender também, a viver do seu dom, e hoje, se você não quer viver, do seu dom, como terapeuta, cristão, de cura emocional, de cura interior, você pode, aprimorar, no seu ministério, e servir a Cristo, aonde você está, ou até mesmo, para a sua própria cura interior, eu vou estar subindo, falando mais, sobre esse dom, a partir de amanhã, sobre esse treinamento, e, a partir de março, nós vamos estar dando início, a esses cursos, amém, fica com Deus, até o próximo vídeo, que o Senhor te abençoe, tremendamente, até lá, Deus é bom, o diabo é ruim, palma ele, fiquem com Deus, greater, when he made home, Obrigado.